Nesta sexta-feira, os franciscanos que divulgam e preservam os lugares sagrados da Terra Santa visitaram o Santuário Nacional de Aparecida. A visita ao Santuário Nacional de Aparecida fez parte de uma das últimas ações da programação do Congresso no qual os comissários da Terra Santa, na América Latina, participaram em São Paulo. Milhões de devotos passam anualmente por aqui, mas nesta sexta-feira, um grupo especial foi acolhido aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Comissários da Terra Santa, que guardam e divulgam os locais santos por onde Jesus passou, estiveram aqui na Basílica. A visita foi encerrada com a celebração da Santa Missa. Que coisa melhor encerrar dessa maneira, visitando a nossa mãe, Virgem Maria de Aparecida. A experiência para nós é maravilhosa. Poder nos encontrar com a nossa mãe, neste lugar tão importante para todos os brasileiros e para toda a América. Entre os devotos, frades franciscanos vindos de toda a América Latina, estavam atentos com seus celulares para registrar cada detalhe do santuário. Pelos corredores, o grupo seguia atento e orante como peregrinos. Quando a gente está aqui na casa da mãe, a gente percebe claramente Nossa Senhora se colocando a serviço, a serviço da humanidade para levar a pessoa humana até pertinho do seu Filho Jesus. Não podemos fazer um congresso, não podemos nos reunir sem agradecer a Virgem Maria por todas as graças que ela sempre nos dá. No percurso, os religiosos estiveram na Sala das Velas, local em que milhares de fiéis fazem as suas orações e súplicas à Mãe Aparecida. É ela que acolhe o verbo, a profunda comunicação do Pai. E o seu Filho, o comunicador por excelência, nos envia para os quatro cantos do mundo para comunicar e anunciar a Palavra.